Música 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 Lembro-me de uma aldeia Perdida na venda A terra que me viu nascer Lembro-me De um menino Que andava sozinho Sonhava de vir um dia nascer Sonhava de ser cantor De cantigas de amor Com a força de Deus Venceu Nessa pequena aldeia O menino areia E hoje cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração Criança que fui E oh Música E hoje cantar Não posso esquecer Daquele lugar Que nem eu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho E os sonhos de menino Naquele dia Naquele dia que eu quis Era sempre feliz Mas era a vida que eu escolhi Infeliz no amor Mas no fundo cantou A vida deu a meu dia Se eu puder Se eu pudesse voltar Do novo sonhar Faria o mesmo Do novo engrenho E em meu domingo Eu voltaria a ser Eu voltaria a ser E hoje cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração Criança que fui Criança que fui E oh Música E hoje cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que o mundo que eu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho E os sonhos de menino E os sonhos de menino Agora quero ver Toda a gente com essas mãozinhas E a balançar Lindo E hoje cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração Criança que fui E oh Música E hoje cantar E hoje cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que o mundo que eu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho E os sonhos de menino Que o mundo que eu nascer Que o mundo que eu nascer Tão bom recordar Que o mundo que eu nascer ou que eu nascer Dentro da Recommender Mas Agora Que o mundo que eu nascer Teu Quero